Ao vivo, o programa Linha Dura recebe o inspetor Prado Xavier, da Polícia Rodoviária Federal de Berlândia. Inspetor, que prazer te receber. Prazer é todo nosso, estamos sempre à disposição aqui, viu, Pimenta? Muita gente amanhã vai estar descansando, vai estar com a família dentro do carro e viajando. Vai estar trabalhando amanhã ou vai descansar também? Não, feriado prolongado pra nós aqui é sinônimo de trabalho. Sim, o efetivo que vai estar amanhã nas rodovias da região chega a quantos? Então, nós reforçamos o efetivo, vieram alguns policiais de fora aí pra nos auxiliar, e na fiscalização, e também as folgas foram suspensas e férias nesse período também é suspenso. Além disso, Pimenta, o pessoal que trabalha no administrativo vem pra pista também. Vem também pra pista, né? Isso tudo pra trazer a maior segurança pro usuário aí, pra pessoa que utiliza das rodovias federais aqui. Inspetor, nós temos 3.65 em dois sentidos. Sentido Pontal, Sudoeste, Goiânia, e sentido Alto Paranaíba e até Norte de Minas. 0.50 também em dois sentidos, Araguari, Goiás, e posteriormente Uberlândia, Uberaba, São Paulo. E nós temos ainda a 4.52 com acesso a Araxá, e temos ainda a 4.97, a 4.97 com acesso ao Prata. Aliás, a de acesso ao Prata já não é de responsabilidade da Federal, da Estadual. Bom, vocês acreditam que nós já veremos de observar aí um aumento de quantos por cento no volume de veículos trafegando nessas rodovias? Pimenta, nós trabalhamos aqui, a 4.52, só pra esclarecer aqui, também já tá delegada. Já tá com o Estadual, perfeitamente. E hoje nós assumimos uma parte do trecho da BR-153 também, com a divisa com a cidade de Tumbiara, até o final do município do Prata. Caramba, então parei um pouquinho. A polícia rodoviária que atua naquele posto perto ali do Trevão, eles atuam do Trevão até a Itumbiara. Isso. E aí, posteriormente, ir do Trevão até Prata é responsabilidade agora da delegacia de Uberlândia. Então, aquele posto policial lá é nossa responsabilidade. Então, o trecho da divisa de Goiás com a Itumbiara ali, até o final do município do Prata, é tudo de responsabilidade da delegacia de Uberlândia hoje. Caraca, vocês vão rodar pra caramba. Hoje nós estamos com um trecho aí que ultrapassa os 500 quilômetros pra fazer, fiscalizar. E vale ressaltar que aquele trecho do Trevão até Frutal, Planura, ele não é duplicado. É onde acontecem muitos acidentes, inclusive nesse período, né? Justamente. Tanto na 365 também, pra quem vai pra cidade de Passos de Minas, patrocínio, não é duplicado, aquela parte lá. E esse parte da 153 também, que o trânsito, o tráfego, né, é muito intenso, o fluxo de veículos, muitos caminhões, e infelizmente ocorrem acidentes gravíssimos no local. Perfeitamente. O senhor acredita que deva ter quantos por cento mais de veículos transitando por conta do feriado? Então, nós estamos preparados aí, geralmente, nos feriados prolongados, esse fluxo aumenta em média em 30%. Sim. Aqui em Uberlândia, pra você ter uma ideia, na 365, 050, o fluxo médio diário de veículos, o volume médio diário que passa, é de 15 mil veículos, né? Então, acreditando aí em torno de chega próximo aos 20 mil veículos aí nos horários de pico do feriado prolongado. Principalmente as rodovias que nós já temos duplicado, 050 e 3005 e alguns trechos, a gente percebe que a sinalização tá bacana, a conservação da pista tá bacana e tudo. Mas, vocês vão estar presentes também, fiscalizando, fazendo blitzens e também com os radares móveis? Então, justamente, a gente, o foco dessa Operação Semana Santa 2015 da Polícia Rodoviária Federal é justamente observar o comportamento do motorista. Correto. Então, esse comportamento está muito relacionado à incidência de acidentes. Quais comportamentos são esses, então, reprováveis? Ultrapassagens em locais proibidos, excesso de velocidade, embriaguez ao volante, né? Embriaguez e excesso de velocidade, temos equipamento aí que nos auxilia em fazer a perição, né? E na ultrapassagem em locais proibidos, estamos também com as viaturas em locais, os trechos que podem ocorrer essa incidência de infração de trânsito, pra coibir e pra trazer maior segurança pra população que utiliza das rodovias federais. De vez em quando, nós estamos trafegando, produzindo alguma matéria, e eu vejo um irresponsável, um moleque no volante, que faz aquelas ultrapassagens devidas. Eu falo, gente, eu queria ter uma fada da PRF agora, eu queria ter o prazer de meter a caneta no cara, e eu queria ver como é que seria o momento que ele vai receber a multa na casa dele de 1.900 reais. Eu queria ver, tem aplicado muitas multas por conta dessas infrações, inspetor? A gente acreditou que poderia ter inibido, né? Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que insistem com essa prática. Insistem, insistem. E a gente, aquela história, né? Flagrou uma situação dessa, não tem perdão, não tem história, vai ser autuado, multado, da mesma forma, e as multas estão caras, estão pesadas. Perfeitamente. Por conta desse feriado, para finalizar com o senhor aqui no estúdio, por conta desse feriado, tem um esquema que foi montado para que os caminhoneiros não trafeguem, para evitar acidentes e acúmulos de veículos nas estradas? Então, o departamento, ele solta, todo no início do ano, né? Se é publicado aí no Diário Oficial da União, a tabela de restrições em determinados feriados. Nesse, por exemplo, agora de Semana Santa, começa hoje, né? Na verdade, das 16 horas até a meia-noite, amanhã, das 6 horas da manhã até o meio-dia, e no domingo, das 16 até a meia-noite. Mas é bom lembrar, o Pimenta, que ela se aplica em rodovias de pista simples, né? E ela é dirigida àqueles caminhões superdimensionados, que necessitam da autorização especial de transporte. Por exemplo, bitrens, rodotrens, cegonheiros, veículos, caminhões que transportam carga excedente. Então, nesse momento, nesse período que eu falei para vocês, eles estão restritos de transitar por essas rodovias de pista simples. Perfeitamente. Ó, se o senhor tiver amanhã a inspetora Jane, o William Romero, se vocês estiverem aqui nessa área central, vem tomar um café comigo. Porque se eu for para a rodovia, eu vou ter que tomar café com vocês, já que nós estamos todo mundo trabalhando mesmo, vamos tomar café junto. Aquele abraço, inspetor. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Em nome de toda a equipe de jornalismo da TV Vitoriosa, ao senhor que tem nos dado tamanha atenção e nos ajuda na execução do nosso trabalho no dia a dia, eu quero agradecer demais o carinho e o respeito de vocês para conosco e desejar para o senhor e na sua pessoa, para todos os seus colegas, uma feliz Páscoa. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. É o que a gente que agradece. Obrigado.